O Ivô Lancelotti, meu parceiro, chegou na casa do João, triste. E o João veio conversar comigo, ó, o Ivô tá muito pra baixo. Eu acho que ele precisa tomar um banho de manjericão. A casa do João tinha um, no fundo do quintal, um pé de manjericão lindo, verde, grande. Aí o João chamou o Ivô pros fundos da casa. O Ivô tirou a roupa, ele fez um banho macerado de manjericão e tal, e deu o banho no Ivô. Uma semana depois, o Ivô gravou com o Roberto Carlos. Levantou a pipa dele no alto. Comprou uma casa, comprou um apartamento no Leme, com um banho de manjericão que o João deu nele. Uma semana depois que ele gravou, o pé de manjericão do João secou. Não tinha mais nenhum. Aí acabou.